Apesar de Luiz Castro ser cotado em três clubes, Botafogo mantém confiança no projeto. Técnico do Botafogo, Luiz Castro é um dos nomes em alta no mercado da bola. O português recebeu sondagens e foi cotado pela imprensa em três clubes. Mas o glorioso mantém a confiança no projeto, segundo o Globo Esporte. Luiz Castro teve o nome ligado ao Flamengo, que está perto de contratar Vitor Pereira ao Corinthians, que acertou com Fernando Lázaro, e ao Rangers da Escócia. O Botafogo tem contrato até março de 2024 com o treinador português e vê nele uma das peças principais do projeto, com carta branca no futebol. John Textor o classifica publicamente como sócio. Com Luiz Castro, o Botafogo se prepara para o amistoso contra o Crystal Palace e faz o planejamento para a próxima temporada. Marçal revela que Luiz Castro rejeitou um reforço para o Botafogo porque ia destruir o vestiário. O Botafogo poderia ter feito mais uma contratação na última janela de transferências de 2022. O jogador foi oferecido, mas prontamente recusado pelo técnico Luiz Castro, por um motivo específico. Quem revelou foi o lateral esquerdo Marçal, em entrevista ao canal Resenha com TF. Disse Marçal. O míster é muito inteligente. Os jogadores que eles trouxeram já foi pensando nesse sentido de família. O míster inclusive em uma ocasião me disse que foi oferecido para o Botafogo um jogador, não vou falar o nome. Foi oferecido o jogador X, ia destruir nosso vestiário, nossa família. Foi agora na última janela. Pelo estilo do jogador, por declarações que deu em outros clubes, polêmico, ele disse descartei logo. Obviamente tem que ser um grande jogador, mas não só. Tem que ser profissional e encaixar na nossa família. Lateral ex-Vasco e internacional é especulado no glorioso, diz jornalista. Teria o maior prazer de voltar ao Brasil e jogar no Botafogo. O nome do lateral-direito Cláudio Vinc, de 28 anos, que atua no Marítimo, de Portugal, passou a ser especulado nos últimos dias no Botafogo, segundo informou o jornalista Jorge Nicola neste domingo em seu canal no YouTube. De acordo com o jornalista, a relação do jogador com André Mazzucco, diretor executivo de futebol do Botafogo, pode ajudar num possível acerto. Vinc tem contrato com o Marítimo até junho de 2023 e poderia assinar um pré-contrato a partir de janeiro, afirmou Nicola. Cláudio Vinc é um dos melhores laterais direitos do futebol português nas últimas temporadas e o nome dele passou a ser especulado nos últimos dias no Botafogo, até porque Vinc e Mazzucco já trabalharam juntos no Vasco. Posso contar para vocês que se o Botafogo levar adiante essa história, Vinc vai ter o maior prazer de voltar ao Brasil para jogar no Botafogo. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.